Olha, plantão bastante movimentado no 19º Batalhão de Polícia Militar aqui na cidade de Pedreiras. Começando por uma ocorrência que teve início na cidade de Joselândia. Uma mulher teve o seu aparelho celular furtado. Ela conseguiu fazer o rastreamento e localizou o aparelho em uma oficina aqui na cidade de Pedreiras. A Polícia Militar foi até o local e conseguiu prender uma pessoa pelo crime de receptação e também recuperou o aparelho celular. Outra situação que vem acontecendo com frequência aqui no município de Pedreiras são assaltos, principalmente na parte da manhã. Dois deles ocorreram nas primeiras horas da manhã de hoje. Um na rua Manuel Trindade e o outro na Avenida Otávio Passos, já no bairro Goiabal, também aqui no município. Outra situação que chamou a atenção da população foi um crime de assalto que teve como vítima um entregador que trabalha em um depósito de gás aqui no município de Pedreiras, onde ele foi abordado por quatro elementos. O caso foi registrado aqui na 14ª DRPC na cidade de Pedreiras. Sobre essas ocorrências, nós conversamos com o subtenente Daniel, que foi o CPU das últimas 24 horas. Ele dá mais detalhes a respeito desses ocorridos. Duas guarnições na rua, mas o cara ainda conseguiu agir, agindo ali, tomando de assalto dois celulares. Na verdade, no primeiro instante, dois celulares e na outra a bolsa de uma senhora que está indo para o serviço. E antes disso, 17h20 por aí, ligaram aqui dando conta que o rastreamento de um celular dava a localidade em uma oficina mecânica. A gente foi lá constatar e o celular estava dentro da bolsa de um indivíduo. Dezenove e pouco, quatro indivíduos abordaram o entregador de uma empresa de gás e levaram os três bujões e uma quantia em dinheiro. Esse aparelho celular que foi recuperado pela guarnição, trata-se de um furtado em Joselândia? Procede essa informação? Isso, exatamente. No estabelecimento de uma senhora lá em Joselândia, dona mocinha, parece. Interessante que essas vítimas, principalmente desses assaltos nas últimas horas, procurem a polícia civil, mas também comuniquem a polícia militar desses ocorridos. Positivo, porque toda loja vende celular e esse recurso do rastreamento ajuda muito. O cara quer roubar um celular de alguém, não vai fazer uso dele. É nada mais Arkenh oder sozinho. Iam judgments β fraction Finishage. Obrigado.